Oi mamães maravilhosas! Não tá nada fácil esse período de escola em casa e não tá fácil pra ninguém. Então aí vão algumas dicas que eu acho que vão ajudar bastante você em casa. Rotina. A gente já falou bastante sobre isso, mas é imprescindível que a criança tenha um horário pra... Agora é o horário da aula. Então você pode colocar um despertador no seu celular, de repente 5 minutos antes, pra criança já se programa mentalmente, que daqui a 5 minutos vai começar a aula, e depois um outro que vai tocar no início da aula. Também é muito importante que você faça uma programação visual dessa rotina. Ah, mas o meu filho sabe falar, ele entende tudo que eu falo. Mesmo assim, é importante ter... Assim como a gente quando chega no restaurante e vê lá o cardápio com imagens, é tão melhor, né? A imagem visual, ainda mais pra criança que ainda não fala, mas mesmo pras crianças que falam, é bem legal você ter uma rotina. Até que a criança entenda, você mostra, ó, agora é hora de brincar, mas daqui a 5 minutos a gente vai começar a aula, vai ser a hora da aula. Isso é bem importante pra ficar bem claro pra criança qual é o horário da escola, qual é o horário de prestar atenção e qual é o horário de brincar, de jogar eletrônico. E é importante também ter visualmente algumas regras durante o horário da aula. Então, por exemplo, que é proibido levantar, que é proibido cantar no meio da aula, você pode deixar isso bem claro, quais são as regras durante a aula, pra que você mostre toda vez que seu filho levantou, você mostra lá a imagem e fala, olha filho, na aula, levantar, hum hum, não pode. Tem um ambiente muito tranquilo pra que a criança faça isso, sem distrações, sem TV ligada, de preferência com portas fechadas, pra ser esse lugar mais quieto e que seja um único lugar, onde a criança sempre faz essa tarefa, onde ela sempre assiste a aula, o mesmo lugar todos os dias, pra que ela sinta que aquele lugar é o lugar de estudo. É bem importante também que a criança, nesse momento, esteja com os pezinhos apoiados, as mãozinhas apoiadas, isso vai ajudar bastante na concentração, porque se eles estiverem, por exemplo, em uma cadeira alta, que estão com os pés soltos, fica mais difícil pra eles prestarem atenção. Então, de preferência, um lugar que eles possam se sentar mais confortavelmente. Uma dica muito importante é a atividade física. Gente, as crianças têm muita energia. Se a gente não gasta um pouquinho dessa energia, é muito difícil a criança querer ficar sentada, conseguir prestar atenção. Então, é muito importante que eles façam atividade física. Isso também funciona pras questões sensoriais. Então, sempre que a criança faz atividade física, ela fica mais regulada, ela fica mais tranquila e ela aumenta a concentração durante a aula. Melhor ainda se essa atividade for feita antes da aula, porque daí a criança já vai estar mais calma, mais tranquila e mais concentrada pra conseguir prestar atenção. Se o espaço é pequeno, a dica são os circuitos, que dá pra fazer muito bem em casa. Você pode fazer um circuito onde a criança tem que pular um ponto, tem que passar embaixo da cadeira no outro. Você cria um roteirinho de circuitos e eles adoram. E é muito divertido, eles gastam bastante energia, ficam bem ligadões, prontinhos pra depois se concentrar melhor. Outra dica muito importante é que sempre que houver algo que a criança tem uma dificuldade ou algo novo, você primeiro mostra você fazendo, depois vocês fazem juntos e por fim a criança faz sozinha, porque assim ela tem um modelo do que ela deve fazer. Vou deixar aí um vídeo antigo que eu fiz com o Matheus pra ensinar a somar. E funciona muito bem, hoje em dia ele faz contas super complexas de multiplicação, inclusive, e é muito legal a gente usar um material concreto. que eu fiz com o Matheus para ensinar a somar. Ou então, por exemplo, quando é uma interpretação de texto, que é mais difícil trazer para o concreto, você pode fazer como eu fiz com o Matheus. Então eu fiz uma historinha do Sonic, que é o personagem favorito dele, e depois fiz perguntas relacionadas a esse texto. Então fiz uma historinha assim, ah, o Sonic encontrou o Knuckles, ele foi na cidade tal, 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 e depois fiz a pergunta, que cidade que o Sonic foi? Quem que ele encontrou em tal lugar? Enfim, assim ele ficou mais interessado na história, para entender quais são as perguntas, porque as perguntas estão sempre relacionadas com o texto. Então, se não der para trazer para o material concreto, traga então para o assunto de interesse da criança, para que ela consiga assimilar o que você quer com ela com aquela atividade. Uma outra dica muito importante é o seguinte, se você percebe que seu filho consegue ali ficar concentrado 10, 15 minutos, ou então quando chega nesse período ele começa a se desregular, o que você faz? Você observa o período que seu filho fica concentradinho ali, fica tranquilo, calmo e assimilando. Então, se você percebe que ele fica 10 minutos concentrado, então você faz 9 minutos de atividade e faz uma pausa. Na pausa você reforça, que legal, filho, você prestou super atenção, foi muito bacana, que você participou, que você prestou atenção. Sempre usando o reforçador para incentivar a criança para agir daquele jeito. E faz essa pausa e retoma. E isso se as aulas forem gravadas, né, porque daí ele não vai perder conteúdo. E com o tempo você pode ir aumentando. Você vê, ah, agora ele fica 9 minutos, muito bem, muito tranquilo. Vamos ver se dá para fazer 10? Aí você faz 10, faz 10. E depois com o tempo você tenta aumentar um pouquinho mais, sempre usando a regra das aproximações sucessivas. Não se culpe. Se já é difícil para as mães típicas, imagina para a gente. Faça o que está no seu alcance. Você não vai virar uma professora do dia para a noite, é óbvio que você não vai ter todas as habilidades que os professores têm. Enfim, dê o máximo de si, faça o que é possível. E que eu não puder, tudo bem. Uma hora tudo isso vai voltar ao normal e é muito importante que você fique bem. Espero que essas dicas ajudem bastante a vocês aí em casa. Um milhão de beijos e contem sempre comigo. Um milhão de beijos.